O vento muda O vento muda A vontade dos meus amores O vento muda E agora que eu cheguei Tô querendo te levar O canto da sereia Forte e emanciar Sou eu, sou eu, sou eu Marqueiro Quem te ensinou a nadar Sou eu, sou eu Sou eu, marqueiro Só num balanço do mar Sou eu, sou eu Sou eu, marqueiro Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu Só eu, marqueiro Só num balanço do mar Tem a vida que fosse perder de vista Eu sigo a pista na onda do meu olhar Eu vou além da linha do horizonte Do meu desejo e minha fonte No mistério eu me guiar Sou a saudade que fosse perder de mim Sou a jancada que voltou Se pescador Sou um barato Que oriente de sabendo Eu passei com barulho Pra soprar o meu amor Sou o barato Que oriente de sabendo Eu passei com barulho Pra soprar o meu amor E agora que eu cheguei Tô querendo te levar O canto da sereia Forte e emanciar E agora que eu cheguei Tô querendo te levar O canto da sereia Forte e emanciar Sou eu, sou eu, sou eu marinheiro Que me ensinou a nadar Sou eu, sou eu Marinheiro só No balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu Marinheiro Quem me ensinou a nadar Sou eu, só eu Marinheiro só No balanço do mar Sou a saudade que fosse perder de vista Sou a jangada que voltou sem pescador Sou o farol carinho do desafio Que eu passei com o barulho vento pra soprar o meu amor Sou o farol carinho do desafio Que eu passei com o barulho vento pra soprar o meu amor E agora que cheguei, querendo te levar O canto da sereia, ponte e manjar E agora que cheguei, querendo te levar O canto da sereia, ponte e manjar Sou eu, sou eu, sou eu, marinheiro Quem te ensinou a nadar Sou eu, sou eu, sou eu, marinheiro Só no balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu, marinheiro Quem te ensinou a nadar Só eu, sou eu, sou eu, marinheiro Só no balanço, no balanço, no balanço do mar